Hello girls, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com mais um vídeo Gente, eu vou fazer mais 5 tatuagens E vou mostrar pra vocês Estou aqui no estúdio Em Garapé Tá? Não é em BH E eu vou mostrar pra vocês Vou entrar aqui, vou apresentar a galera pra vocês Dá um salve aí galera Então gente, aí eu vou começar a fazer a tatu E vou mostrando aqui pra vocês Tá? E é isso Vem comigo que vão ser 5 Fala galera, estou aqui Vou iniciar as tatuagens agora Vou gravar pra vocês E é isso aí Vamos lá 5 tatuagens Só eu mesmo, né gente? Super animada Vocês curtem as tatuagens? Contem aqui pra mim nos comentários Se vocês curtem ou não E é isso aí E é isso aí E é isso aí Hello girls, tudo bem com vocês? Então gente, demorei pra vir aqui mostrar pra vocês a tatuagem Porque eu esperei um pouco desinchar Mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Acho que já deu pra ver algumas, né? E eu vou mostrar todas pra vocês Mas eu não vou contar os... Calma, respira Mas eu não vou contar pra vocês o significado hoje Vou fazer um vídeo específico contando todo o significado de todas as minhas tatuagens Tá bom? Então se vocês gostarem desse vídeo Curta ele aqui Se inscreva no canal E deixe seu gostei Tá bom? É só isso mesmo? Gente, é real life Life Porque sem maquiagem Cabelo molhado Só coloquei uma blusinha mesmo Pra poder mostrar pra vocês as tatuagens Minha amiga Thalia Atrás Cadê ela? Ah, Thalia Atrás E eu vou começar a mostrar pra vocês As tatuagens Então, gente Eu fiz Matando os meus seguidores em 1, 2, 3 Então, gente Olha Aqui eu escrevi Tudo passa Tudo é fase Aqui eu fiz uns cílios Aqui Eu escrevi Resiliência Em inglês E aqui, ó Não Vou mostrar essa daqui primeiro Coloquei o meu signo De virgem Dá pra vocês verem? Que é o Mzinho Coloquei ele E aqui, ó Eu coloquei o continue Com ponto e a vírgula Então, gente Foram essas 5 tatuagens Que eu fiz Fiz com o Oni Tá? O trampo dele é muito massa Super indico Se eu fosse vocês Irem lá E farem um trampo com ele Porque, sério A mão dele é muito leve Vale muito a pena E o preço também é super acessível E sem contar preço, né, gente? A gente tem que olhar o trampo mesmo E é isso Eu gostei demais E depois eu volto aqui Pra contar pra vocês O significado De todas as minhas tatuagens Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima